Música Tá achando que é esse? Não, 14º nível, não tem como ser ruim não Não podia ser o 15º Pior que é mesmo né velho, era no 14º Bora Você quer o pessoal aqui não? Não, você que é aqui Tem que treinar em uma cara Tá sendo um vídeo de terror velho lá Aqui fica assim ó Você sabe, se ele estivesse ali ó, como é que você pegaria ele? Você sabe por essa foto, você já sabe na primeira onda Essa é a saída Isso é uma piada bem gostosa Gente, pra quem quiser Contatar, pra ser nosso aí ó Você sempre foi piadinha assim? Isso é engraçado né velho Você pega um momento legal É sempre engraçado A piada dele galera, foi o seguinte, ele falou que a saída já é aqui ó Só saiu ó Tipo nada a ver né Não, coloca aí tipo, o casal Beto Henrique agora Mas sério, é de família? É coisa de palhaçada ou não? Só eu Eu nasci engraçado Mas aqui é duplex Então Por que você gosta desse aqui? É igual todo brasileiro, vai pelo preço Olha aí, eu tô deitado já Tem a vixinha aqui, não é Fabrício? Super vista Uma vista boa Da PF Caramba, que top Vamos ver, vamos ver Eu tenho aqui Eu faço direto pelo hotel, entendeu? Entendeu? Esse aqui eu não sei Eu tenho aqui Ô gostei daqui sabe o que? Mandar pra te prender Nem de viatura Verdade, eu consigo cober Já coberam a minha pé Olha lá A polícia vai lá A polícia vai lá Ou também Fica bom porque se eu ver qualquer movimentação E eles vierem pra cá E eu não vê eles saindo Eu Quartinho legal Quartinho legal Quartinho legal vocês esquecem Visão aprovado? Escritóriozinho, cozinha Sem fogão, mesinha E a faga continua hein Só visitando os imóveis Só visitando os imóveis Legal que o Nico já negociou com ele aqui Já baixou pra metade do preço Pergunta boa, sabe nadar? Eu? Só a gente tem dois cabaneiras Vá de BH também? Vá de BH também? Legal aí Valeu amigo Valeu amigo Agora eu vou ter uma piadinha sem graça Você tá querendo fazer o que ô Mau Mau? Você tá querendo me dar uma caga aí? Queria que você demorasse mais tempo aí E a faga continua Mais imóveis Para o Nicolau Acho que é agora hein Acho que é agora, já é a quinta vez que eu falar isso Cheirinho de coisa boa Muito bom, cheiro verde aqui Cheirinho de sucesso Boa Você tá aqui ó Boa Você tá aqui ó Esse sofá aí é que tava sobrado Fez quase que já encarrou Você chamou o psicólogo e fica deitado aí Eu não tô louco Olha só Aleijado Boa vista Não dá pra ver de fora pra cá não Acho que é espelhado né Não É que eu tenho apelido Então você vai ficar andando de cueca dentro do apartamento? Com certeza Ó Ó Bonitinho hein O apartamentinho aqui galera Ó O trono Onde a gente tem altas ideias Banha do Gugu Com esse tipo Jogar o sabãozinho Don bile Lil 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 Lil